O televisor foi encaminhado a um detento da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão através dos Correios. Durante a vistoria, trabalho de rotina, tudo o que entra na unidade. Os agentes encontraram no interior de um televisor três celulares e 270 gramas de maconha. Agora a polícia vai investigar os fatos e quem enviou os materiais pode responder por tráfico de drogas e ser condenado de cinco a quinze anos de prisão. Já o preso a quem era destinado a encomenda responde por falta disciplinar e tem benefícios suspensos como recebimento de materiais e visitas.